Vinicius Feijuke Você acha que o Sr. Soldado é o Kairos e o Kairos é o Goldie Roger, logo o Sr. Soldado é o Goldie Roger? Clayton Ricardo Quando uma pessoa fica famosa em One Piece, sabemos que ela ganha uma alcunha Qual seria uma boa alcunha para o Kubi e Real Memble? Cara, difícil isso aí Pra gente escolher uma alcunha, a gente tem que pegar as características principais dos personagens Vamos lá O Kubi usa aquela bandana, tem uma cicatriz na testa, usa um óculos, tem cabelo rosa Ah, tem o Shanks, o ruivo, cabelo ruivo, Shanks, o ruivo Sei lá, tipo, Kubi, o Rosa, Kubi, Rosinha, 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 Rosinha É isso aí, Kubi Real Memble, Rosa e Rosinha, a dupla do Barulho, Rosa e Rosinha E se você não conhece Rosa e Rosinha, eu vou deixar na descrição aí Ouça essa porcaria E antes que você me xingue depois de ouvir, eu já avisei que era uma porcaria Anderson Souza Quem manja mais de cosplay? O Kinemon ou o Ruffy imitando Chopper, Zoro e o Sanji? Se a gente for classificar, o que o Luffy fez foi um cos pobre Quem manja dos cosplay é o Kinemon, cara, na boa Don Quixote, Don Flaemon, porra, mano, na boa, na boa Foi foda pra caralho, vai, foi foda pra caralho, vai, o maluco foi foda, vai Se você disse que era ele, você ia falar Não, olha, eu adoro Flamingo, eu olhei e falei, não, eu adoro Flamingo Jamais ninguém imaginava que você imaginava, você não imaginava que era o Kinemon Até eu errei o nome aqui, eu lembrei que era o Kinemon, quem é Kinemon? Eu adoro falar, irmão, quem é Kinemon? Cara é foda pra caralho, mano, então o Kinemon é melhor dos cosplays do que o Ruffy O Ruffy faz cos pobre